Filha, você tá vendo isso? Tô, né mãe? Tá pegando um foguinho! Mãe, que estranho! Olha aqui filha, sumiu a caveira! Mãe, o que é isso piscando? Filha, é um fantasma! É um fantasma! Oi gente, tudo bom com vocês? Então, hoje tô aqui junto com a minha mãe! Oi galerinha, tudo bom com vocês? E hoje tá aqui no Brookhaven como sempre, né mãe? Brookhaven como sempre! E hoje a gente não tá na atualização, filha! Por que que a gente tá aqui? Ah mãe, a gente não vai gravar a atualização? A gente também não vai gravar a historinha? Como assim Mariana? É claro que a gente vai gravar uma história! Não! Ah, não, não, não! Pera aí, vai onde? Eu te chamei pra fazer outra coisa, me segue! Tá, mas antes... Tem que deixar o seu? Like, like, like! E se inscrever no canal! Então mãe, eu quero resolver com você Um Mistério do Mr. Brookhaven! Onde? No museu! Uma escala! Boa filha! E pra resolver esse mistério, o que a gente tem que fazer? Filha, que o pessoal escreveu tanto comentário pra gente Pra invocar o Mr. Brookhaven! Olha, primeiro vamos lá na biblioteca? Na biblioteca! Ah, pegar aquele livro que tinha na época do portal, né? Olha, eu tô na tua frente! Tá bom, olha, vamos, me segue! Tá, tá bom! Então nós temos que... Escreve aí, galera! Primeiro passo, pegar o livro, é isso? É, não, primeiro a gente vai conferir se tá aqui o livro, olha! Ah, eu lembro da época do passarinho, né? Olha só! Não tem nada! Não tem nada aqui, o livro não tá aqui! Ah, tá do outro lado, filha! Vamos do outro lado! Não, mãe, não tá não! Tá, filha, vem aqui atrás de mim! Não tá não, olha! Não! Ué, filha, mas não tem que ter um livro aqui, então não vai dar pra fazer nada! Vai dar sim! Olha, a gente tem que fazer o livro aparecer ali! Ah, e como é que faz? Tem que ir lá no Corvo, cavaburado? Não, não, não! A gente tem que ir lá no hospital! Boa! Tenho certeza? Não! Sim, tenho certeza! Então vai, pede, vai! Olha, agora a gente tem que ir lá no hospital, lá na parte abandonada, sabe? Ah, tá tudo quebrado e revirado! Onde tem o zumbi? Pronto, vamos lá! Sim, é, em coma, lá! Tá bom, vamos lá! Vamos, vamos, vamos! Subir em coma, sei lá, se ele vai aparecer, vai despertar algum dia! Ah, mas ainda tá em coma! Vamos lá, filha! Vamos, mãe, sabe? Vamos ter que subir! Ah, você pegou minha vez! Pera aí! Ah, eu peguei sua vez, vamos! Pera aí! Mãe! Ai, meu Deus, pera aí! Sobe, mãe! Mãe! Pera aí, filho! Eu tô subindo! Gente, mãe, a mãe não tá conseguindo subir! Bota uma escadinha! Consegui! Agora foi, filha! Aê! Pula aí, filha! Galera, dá um like aí pra mamãe! Foi difícil, né? Ok, pera aí! Chegamos na parte velha do hospital, é porque eu tenho que me concentrar, filha! Tá! Olha, gente, então, ó, a gente tem que procurar aquele livrinho lá da agência! Aquele que bota fogo? Aquele cartaz, é isso! Ah, não é nem um livro, é um cartaz, você falou certo! Aqui, gente, olha, agora a gente chegou aqui, tem que clicar nesse cartaz que tá aqui em cima no hospital abandonado! Ok, bota um foguinho! Ó, já clicou, né? Eu já! Tá, eu também! Ok, já pegou fogo, queimou, cuidado com o zumbi, gente, eu tô de olho nele! Tá bom, olha, então, agora a gente vai voltar lá pra onde? Pra, não sei... Pra biblioteca! Pra biblioteca! Porque agora o livro vai tá lá! Aquele livro vermelho! Gente, coisas de Wolfpack, né? É! Esse mistério faz a gente correr pra lá e pra cá, pra lá e pra cá! Vem, filha! Tá bom, tô indo, tava esperando! Tá, então vamos lá, já que a Mariana parou um pouquinho, né, gente? Vocês querem descobrir o segredo do Mr. Brookhaven? É, a gente vai descobrir tudo nesse vídeo! E tá tudo nesse museu, né? É incrível! Então deixa muito like, like, like! Uhul! Se inscreve no canal! Exatamente! Aqui, gente, agora a gente vem aqui no texto... Vem, mãe! Tá, peraí que eu vou subir também! Agora vai... Mas, tia, olha! E o livro tá aqui agora! Cheguei! Ah, o livro aqui! Caramba, como é que pode? Ele não tava aqui! É... Eu peguei o livro, você pegou o livro? Peguei! Então vambora, pra onde agora? Agora a gente vai lá pro museu! Pro museu! Ai, gente, eu tô com medo! Esse museu parece muita coisa! Tem a mulher que canta, tem o Mr. Brookhaven, a caveira, que fala, né? Aquela caveira do Alain, que a gente fez história aí, né? Tá, então vamos lá! Então, mas vamos aqui em cima e vamos mudar aqui o carrinho... Não, o carrinho não, a loja de carros, sim! Vamos mudar pro museu! Ok, mas não pode ter o livro na mão, senão não consegue mudar, hein, gente? Ah, consegue sim! É, presumiu esse carro, não tava aqui, hein? Era outro, né? Ah, não sei, mas acho que dá pra mudar os carros! Ah, tá, é só clicar no carro! Pronto, olha! Museu! Eis que aparece o museu, gente! Pronto! Agora, olha, vamos testar aqui, clicando nesses cristais aqui... Nas antividades do museu! Isso, olha, no cristal não deu, e nesse outro livro aqui... Ah, um livro com outro livro, nada! É, nada, eu tô clicando também, não! Tá, ok! Então, gente, olha, vamos aqui na caveira! Olá, Mr. Caveira! Oi, tudo bom? Ah, não deu nada também! Ih, babou, gente! Vamos embora, vamos lá! Pirâmide! Vamos nessa pirâmide aí, que parece outro cristal, né? É, mas essa pirâmide aí, será que é de E.T.? Sei lá, cara, galera do Egito... Tem uma historiezinha aí! Olha, mãe, só falta esse agora! Ah, não tem nada aí? Ah, clica mesmo assim! Você tá vendo isso? Tô, né, mãe? Tá pegando um foguinho! Mãe, que estranho! Olha aqui, filha! Sumiu a caveira! Mãe, o que é isso, piscando? Filha, é um fantasma! É um fantasma! Fantasma? Olha pelo filme! Olha, o Mr. Brookhaven! Não acredito! Sumiu! Sumiu! Faz de novo, vamos fazer de novo! Pera aí! Eu vou fazer aqui, você filma, filha! A caveira voltou! Ó, a caveira voltou! Tá bom! Então, quando a gente pega o livro e coloca ali, a caveira sobe e o Mr. Brookhaven aparece! Tá, filha, filma, filma, olha tudo! Olha a fumaça! Ok! Meu Deus! Olha, ele tá segurando alguma coisa, eu acho que é esse livro! É o mesmo livro que a gente! É! E olha os nomes, filha! Tá aparecendo um nome que ficava antes e não aparecia! Gente, agora o nome dos quatro tá aparecendo! O que que será que significa? Mostra aí, filha! Olha, grid significa ganância ou ambição! Ué, tadinho! Será que ele morreu pela ganância e ambição de conquistar do que? Não tem como entender, não! Aqui, assumiu porque a caveira apareceu! Vamos mostrar de novo, filha! Porque é pra mostrar os nomes de todos os quadros! Vou botar aqui! Sim, vai, coloca, coloca! Vai, coloca! Isso! Pronto, coloquei! Vamos lá, a caveira já assumiu! Já foi o grid, agora é fear, que significa medo! Essa senhorita tem medo, tadinha! Aquela Mr. Psy da Pink! A gente não sabe o que aconteceu, né? Não pode dizer que é medo dela! É medo dele! Que ele é um ambicioso ganancioso! Eu imagino que na verdade é ela que dá medo! Será que ela matou o senhor Brookhaven? Ai, meu Deus! Vamos ver os outros quadros que devem ter nome! E é o grid, a Neylin! É ele mesmo! E é o grid! É, é ele mesmo! Então o nome dele é grid! Eu imagino que aquele cara no caixão do funeral, ele é ele mais novo, o grid só que mais novo! Antes dele se tornar ambicioso e ganancioso! Quando ele era um jovem disposto a ficar milionário! Filha, vai fazer de novo? Sim, vamos! Tá, peraí que agora eu quero ver os outros! Só parece o nome desses dois, quase! É, então, quem tem nome é o medo e a ambição e ganância! Gente, que sentimentos estão! Olá, senhor Brookhaven! Tudo bom? Mr. Brookhaven! Esse livro aí, será que é o mesmo livro que sempre aparece na biblioteca? Não sei! Olha, mãe, nos outros quadros sumidos não aparece nada! Ok! De novo! Ok! Só tem que clicar em alguma coisa, mas não acontece nada! Você tem mais... Também, né? Chega de mistério! Já foi muito, hein? Ah, tem que ter mais mistério! A caveira voltou! Ok! Então, essa caveira, filha, é o senhor Brookhaven! Porque quando ela some, aparece o fantasma! Ah, pode ser! Essa caveira é o esqueleto dele, filha! Não sei, mas então vamos lá fora e vamos terminar o vídeo, mãe! Vamos, filha! Olha, eu tô impressionada! Eu tô até de boquinha aberta aqui pra você, gente! Também! Mas então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo! Se vocês gostaram, deixem o seu like! E tchau! Galera, deixa muito like pra gente fazer mais um mistério do museu, ok? É verdade! Então, tchau, gente! Tchau, galera! Uhul! Tchau, tchau! Tchau!